Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. Bradesco BBDC, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, será que Bradesco, depois dessa problemática das americanas, 4.7 bilhões que as americanas devem para o Bradesco, será que depois dessa situação, Bradesco vai falir? Será que Bradesco pressa? Será que é uma oportunidade? Eu vou tentar falar por alto aqui e lá no fim do vídeo eu digo a minha opinião. Então vamos lá, atualmente esse banco está sendo negociado na faixa de R$ 12,59, mínima de R$ 11,76 e máxima de R$ 16,88, tudo isso no último ano. Por quê? Já teve valores menores do que isso, lá próximo à casa dos R$ 10,00 e já teve também valores bem maiores na casa de R$ 23,00. Então atualmente a gente vê o seguinte, depois da situação pandêmica, esse fundo meio que lateralizou-se nessa faixa dos R$ 15,00, com alguns momentos de recuperação chegando próximo aos R$ 20,00 e também com oscilações no meio do caminho, lógico. Agora mais precisamente, mais próximo, ele caiu muito, próximo do fim do ano de 2022. Dia 13 de dezembro ele atinge as suas mínimas no último ano, atingindo ali R$ 11,76 e aí na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está nesse valor aí de R$ 12,59. Eu acabei optando por trazer a classe ordinária ON, que é a classe 3, BBDC 3, e ele tem a classe 4. Então o Bradesco é um dos ativos que ele tem diferença na hora de pagar entre a classe 3 e a 4. Baseado no site lá que eu tirei as informações, a classe 3, ela está dando um dividendo maior, inclusive é a classe que eu, quando eu compro, eu prefiro comprar a 3, e esse banco atualmente está com 7,28 de dividend yield. Ele não costuma ter um dividendo desse, está entre aspas mais alto, em razão da cotação ter caído. Ou seja, aqui, assim, não é indicação de compra, venda ou manutenção. Mas, nesses momentos de queda, caso a pessoa opte por comprar e entenda que o ativo é bom, ele pode garantir o chamado yield on cost maior. Por quê? Depois o fundo volta, essa ação volta, a casa dos 15, a casa dos 18, e se ele continuar pagando o mesmo dividendo, quem comprar nessas faixas aqui vai estar um dividendo menor do que quem comprar agora nessas faixas. Então, para quem acha uma oportunidade, você pode garantir um dividendo maior. Essa ação de código 3, que é a ação ordinária, a ação com direito a voto, mas para nós, investidores comuns, dificilmente a gente vai chegar num patamar que consiga ter quantidade de ações suficientes para votar. Então, essa besteira, na minha humilde opinião, entre ordinária e preferencial, não vejo muito sentido, tá? É uma ação que tem 100% de tag along para essa classe aqui, e é uma liquidez altíssima. Esse banco está negociando, em média, 140 milhões por dia. Ele faz parte do índice Bovespa, com quase 1%, e atualmente, essa classe de ação tem 131 opções em aberto aí. Então, aqui pode ser tanto opções de compra ou de venda, que eles falam put, cal, esses três assim, tá? Aqui nesse slide a gente vê os indicadores do banco, e aí eu quero adiantar para vocês. Geralmente, os vídeos sobre ações são um pouco mais superficiais, porque eu não tenho tanto conhecimento assim. Contudo, para um simples investidor, eu acho que as informações que eu trago são mais do que o suficiente para você fazer a sua tomada de decisão. Então, o que eu busco quando eu olho ações? Inclusive, eu comecei a colocar um pezinho em ações americanas, e inclusive nesse próprio site a gente vê informações sobre as ações americanas. Lá tem muito mais coisas a se observar, eles analisam muito mais coisas, mas dá para a gente basear nessas mesmas coisas que eu analiso aqui. O que eu quero saber de uma empresa? Ela paga dividendos? Para os meus critérios, tá? Não existe essa história que você só tem que comprar empresa de dividendo. Você pode comprar empresa de crescimento e blá, 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 mas eu, por opção, prefiro comprar empresas pagadoras de dividendo. Eu procuro empresas que me paguem no mínimo 5%. A grande maioria dos influenciadores e também até pelos estudiosos da área dizem que é pelo menos 6%. Eu aceito 5%. Atualmente, igual eu falei, a gente vai ver depois a média de dividendos e a gente vai ver que não está nessa média alta, né? Mas atualmente o dividendo do Banco Bradesco está 7,28. PL, que é o preço sobre lucro, teoricamente é quanto tempo você gasta para reaver o seu dinheiro. 5,7 é o PL. Gente, 5,7 anos, eu acho que é um tempo relativamente bom para você ter o seu dinheiro de volta. E não é comum bancos serem negociados com PL entre aspas baixo. Então, na minha opinião, é um bom PL. Depois a gente vai ver a média desse PL, a média do dividendo. Outro indicador que eu gosto muito de olhar é o preço sobre valor patrimonial. A gente vai ver o histórico desse PVP e, na minha opinião, está muito abaixo do normal. Ele está sendo negociado a 0,83. Imagina o Banco Bradesco, tá? Banco Bradesco. Hoje você está tendo a oportunidade de comprar um banco que vale R$100,00 por R$83,00. A cada R$100,00 que você colocar lá, você vai pagar só R$83,00. Então, sim, por esse critério, o banco está muito barato. Muito barato mesmo. Então, o que acontece? Hoje, o valor patrimonial do banco é de R$15,14. E a gente vê que ele está sendo negociado nessa faixa de R$12,00. Por isso que ele está mais barato do que ele vale. Outro critério que eu gosto de olhar é endividamento. E aí, de novo, eu só lembro dessa carniça quando eu vou gravar o vídeo. Então, eu não trouxe aqui para vocês outro indicador que substitui o endividamento. Como assim, amor? Então, o que acontece? Margem do banco, 32% de margem bruta. Então, a cada R$100,00 lá que entra, inicialmente, ele consegue gerar R$32,00. Isso é o lucro dele. Desse lucro, paga tudo o que ele tem para pagar. Funcionário, imposto, despesas, blá, 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 tudo. E aí, o banco consegue operar com 12% de margem. Não é a melhor das margens, tá? Margem líquida. Mas, gente, imagina que é um banco bilionário. Imagina uma margem, depois que paga tudo, líquida, baseada em bilhões de reais de lucro. Então, na minha opinião, é ótimo, acima do normal. Uma situação que vem caindo um pouco, e eu vejo alguns especialistas reclamando, é que tanto o ROE quanto o ROA do banco está caindo um pouco. Mas eu estou tranquilo em relação a isso. Não vejo nada demais. As receitas do banco, ao invés de estar crescendo, elas recuaram um pouco nos últimos anos. Só que, mesmo com o recuo das receitas, ela continua gerando mais lucro ainda. Então, eu não vejo isso como sendo algo tão agravante. Seria ruim se as receitas estivessem caindo e com ela estivesse caindo lucro. Então, nos últimos cinco anos, ela perdeu a receita, mas nos últimos cinco anos, ele aumentou os lucros. Tem crescido a uma média de 5% ao ano nos últimos cinco anos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa empresa, desse banco, eu gostaria de pedir humildemente, deixe o like, comente e compartilhe, que essa interação de vocês aqui no canal ajuda muito no nosso crescimento. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Diz aí para nós, você já investe em ações? E se você investe em ações, quais ações que você tem? Você tem alguma do setor bancário? Qual que é a sua preferida do setor bancário? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Se você gostar do canal e quiser nos apoiar, se inscreva no canal e ative o sino. Outra forma de apoio ao canal é tornando-se membro. Além de nos ajudar, você ainda tem alguns benefícios por causa disso. É 10 centavinhos por dia, 2,99 por mês. Acho que isso ajuda bastante a gente. Você, por se tornar membro, tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então, muito obrigado aos últimos membros, o Cristiano, a Bruna e o Augusto. Outra forma de apoio, se você quiser fazer qualquer doação, o Pix do canal, amuinveste.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Então, agora a gente vai observar o seguinte, o dividend yield médio do banco, só para vocês observarem como agora está destoando, a média é de 3,85. Então, assim, Amu, você acabou de dizer lá atrás que você gosta de posicionar em empresas que pagam 5%. Mas por que você está se posicionando em Bradesco se a média é só 3,85? Porque Bradesco, ele remunera e ele paga de uma outra forma. Existem inúmeras formas de uma ação, de uma empresa remunerar o acionista. Ele pode remunerar por meio de dividendo ou juros sobre capital próprio. Mas ele também pode remunerar por meio de bonificação. Ele também pode remunerar por meio de recompra de ações. Então, sim, existem várias e várias formas de estar remunerando o acionista e não necessariamente precisa ser por dividendo. E o Bradesco, ele vem com histórico bem, assim, longo. Pode ser que, nesse ano de 2023, ele não faça mais bonificações. Pode ser que ele pare de fazer durante um período. Ele não é obrigado a fazer. Mas como ele vem com histórico, tudo leva a crer que ele vai continuar fazendo. Então, esse é um dos grandes motivos que eu decidi me posicionar em Bradesco. No mínimo, ele tem feito uma bonificação de 10% nos últimos anos. Então, se você considerar que bonificação... Se você recebeu 10% de bonificação, ou seja, vamos supor, se você tem 10 ações e recebeu uma, se você vender essa ação, você pega esse dinheiro livre. É um dividendo que você recebeu. Então, imagina. Se você considerar, no mínimo, 10%, um cálculo grosseiro, já salta para 13% de dividendo. Sendo que, em alguns anos, o Bradesco já chegou a pagar 20%. Inclusive, essa é a minha esperança. Que ele pague agora, no próximo pagamento, que ele pague 20% de bonificação. Enfim, a gente vê que ele ficou oscilando entre anos e outros. Às vezes 5%, às vezes 2%, às vezes 5%, às vezes 2%. Com alguns anos 3%. Mas esse ano está destoando, principalmente, porque a cotação está mais barata. Se esse fundo estivesse lá naquelas cotações de R$17,00, R$18,00, esse dividendo, com certeza, estaria nessa faixa de preço aqui, entre 5% e 4%. O PL histórico do banco é em média de quase 10%, 9,65%. E aí a gente vê claramente aqui no gráfico que ele está nos PLs históricos de mínima. Baseado no PL, como ele está nas mínimas, isso aqui é um bom preço de entrada. Significa que você vai estar comprando um ativo barato. De novo, não é indicação, mas eu acho que é um ótimo ponto de entrada para estar entrando no Bradesco aí. E mais outro indicador que a gente consegue observar é o preço sob valor patrimonial. A gente vê que, historicamente, pelo menos desde 2011 para cá, o banco nunca foi negociado a esses patamares, entre aspas, tão baratos. Ele tem uma média de PVP de 1,5% e atualmente ele está orbitando 0,83%. Então, é algo nunca visto. Agora, imagina que, por algum motivo, o banco se recupere e ele volte a ficar lá nos tempos de glória. E aí a pessoa olha para esses momentos aqui, de 1,16, 1,5, 0,89, e aí fica falando, ah, e se eu pudesse voltar no tempo? Ai, meu Deus, naquela época, se eu tivesse, eu comprava tudo. Ai, se eu ativo o CAI, eu vou lá e compro tudo. E aí o ativo cai e as pessoas não compram. Eu não entendo essa, sabe, esse tipo de conversa que as pessoas falam. Se cair, eu encho o carrinho. Aí cai e as pessoas não enchem. Então, é nesses momentos de queda, se você entender, para você, se o ativo tiver, se ele não tiver perca de fundamentos, aí é o momento de você entrar no ativo, né? Pelo menos, na minha humilde opinião. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito dessa ação, eu gostaria de pedir humildemente, eu tenho um canal secundário, o canal Amu Dicas, e o nosso objetivo é tentar chegar a mil inscritos. Se você quiser ajudar, vai lá e se inscreva. É de graça, não custa nada, e você ajuda muito, amiguinho. Os nossos canais estão presentes em outras plataformas, Amu Dicas, Amu Investe, Amu Fiagro. Se também quiser ajudar, vá nessas plataformas, siga, se inscreva e deixe um comentário lá. Eu tenho aberto caixas de perguntas lá no Instagram, frequentemente, tá? E aí, sempre estou respondendo, mandando, seja por áudio, seja por resposta, as perguntas no Instagram lá. Esse banco aqui, ele é uma das exceções na Bolsa de Valores brasileira. É um banco que faz pagamentos mensais. Então, mensalmente, ele faz pagamentos, e aí, durante o ano, ele costuma fazer de dois a três pagamentos extraordinários. Então, aqui, aqui é a data base, tá? Essa data, 53 centavos já está provisionado. Tá? Dia 6 de janeiro era a data base. Então, se a gente ver que, de tempo em tempo, ele faz alguns pagamentos extraordinários aí, bem maior do que a média. A gente vê que, ultimamente, estava anunciando 40, 20 e tal, e 53 foi algo bem recorde, né? Recentemente. Apesar de ele ter tido anunciado quase um real lá, e no ano de 2000 e 2020, né? E aqui, nesse slide, a gente vê com exatidão todos os anúncios de dividendos. Então, o que que acontece? A gente vê que o banco meio que está estagnado nesse patamar de 0,0172. Então, se você tiver somente uma ação de Bradesco, você vai receber um centavo, porque esse aqui não é redonda. Agora, se você tiver duas, você não vai receber dois centavos. Você vai receber 3,4. E se você tiver 10 ações, você já recebe 17 centavos. E assim por diante. Então, a gente já tem aqui, ó. Durante todo o ano de 2023, já foi informado os dividendos que ele vai pagar. Então, inclusive, na data do meu aniversário, vai ser um presente de aniversário para mim, o Bradesco pagando um gordo dividendo aí para a gente. E aí, pode ter certeza, né? Caso ele, a não ser que ele não mantenha isso, que aí, durante algum desses meses aqui do ano, ele deve anunciar mais um dividendo e intercalar aqui no meio do ano. Então, já está meio que provisionado até janeiro de 2024, esses centavos aí mensalmente aí, né? Como eu já havia informado, ele tem essa prática de bonificar em média 10%. Só que, olha o que aconteceu. Em 2019, ele bonificou 20%. E isso aconteceu aqui também 4 anos para trás, tá? Foram 10, 10, 10 e 20. Isso aconteceu 4 anos para trás. Então, 18, 17, 16 e 15, se eu não estiver equivocado. Então, em 15, ele pagou 20%. Ele pagou 10, 10, 10. Agora, em 19, ele pagou 20%. E nos próximos anos, 10, 10, 10. Ou seja, né? Eu espero que essa... Que isso aconteça. E que agora, no ano de 2023, ele anuncia, ao invés de só 10%, anuncie 20% de bonificação. Se ele anunciar 10%, eu estou satisfeito. Na carteira pública do canal, nós temos 30 ações de Bradesco. Então, se a gente ganhar 3, né? A gente vai para 33 ações. Mas se a gente ganhar 20%, a gente pode ir para 36 ações. Estou esperando muito e espero que venha 20%. Nesse slide, a gente vê sobre payout, que é o quanto do lucro o banco distribui. Aí, volta e meia, eu vejo alguns investidores, ou iniciantes, ou pessoas que, às vezes, não estudaram um pouco a mais, ou que realmente, assim... Poxa, se você gosta de renda fixa, fique na renda fixa, não tem problema. Você fica na fixa, a gente fica na variável, e cada um na sua. Você pode ter os dois, não tem isso, sabe? Mas a pessoa vem e fala, ai, chega a ser burrice. Às vezes, é até agressivo nos comentários. Não entendo, isso é burrice. A renda fixa pagando 13% e você aí para receber 5% em ações, isso não tem lógica. Primeiro que não é 13, né? Se você colocar aí, vou até fazer o cálculo aqui para vocês. Durante os seis primeiros meses, você paga 22,5% de imposto de renda. Se você tirar isso aqui de 100, menos 100, então ficou 77,5%. Basta você fazer isso aqui, 13,75 vezes 0,775. Ou seja, os 13% da renda fixa cai para 10,60%. Já perdeu mais de 3% aí nessa história. Não é 13, não é 13, é 10. Então já baixa a bola. Não é 13, é 10. Só que as pessoas não fazem esse cálculo. Enquanto que ações, fundos imobiliários, isso é livre de imposto de renda. Agora vamos pensar o seguinte, a gente viu lá que o banco tem gerado mais lucro, tem gerado mais renda. Isso aqui, gente, é o mais importante. Por que você não pode ficar com essa besteira de olhar achando que... Não olhe só para o dividendo. O banco está distribuindo em média de 30% a 60% do lucro. Ou seja, o resto volta para o banco reinvestir no seu próprio negócio e gerar mais dinheiro. Então, se ele distribuísse 100% do payout, provavelmente ele teria uma renda muito melhor. Entende? Só que ele volta para o próprio negócio. Outro ponto que eu vou fazer lá no final do vídeo, a não ser que eu esqueça, mas se eu esquecer, você olha no último slide do vídeo. Lá vai ter um slide lá mostrando o patrimônio do banco. Poxa, se você é sócio daquela empresa, se essa empresa valia, só números reais aqui, 1 bilhão, depois ela vale 4, depois ela vale 10, depois ela vale 30, depois ela vale 100. Você concorda que, mesmo que ela não distribua o dividendo, você está agora fazendo parte de uma empresa que vale muito mais dinheiro? Essa é a ideia que tem que se olhar, entende? Então, cuidado, às vezes, com análises muito rasas. Não é 13, é 10. Lógico que se você ficar com a renda fixa num prazo maior, ela vai diminuindo o imposto de renda gerado. Então, eu posso até calcular aqui com 15% que seria menor a líquida, para ser mais justo, né? Vou calcular com 15% que a líquida é menor. Então, basta você pegar os 13,75, eu já expliquei como é que funciona o cálculo, como é que chega nele, e você vai multiplicar por 0,85, ou seja, 11,68. Ainda assim, na menor a líquida, você não está ganhando 13,75, está ganhando 11,6. É assim que funciona. Vamos à frente. Aqui, para mim, é uma das partes mais importantes ao se analisar uma empresa, tá? É muito importante que você analise uma empresa para saber se ela te quer de sócio ou não. Quando esses números aqui estão muito baixos, significa que ela só te quer como financiador. Então, a empresa Bradesco, ele tem uma cidade de Deus aqui, essa empresa, esse grupo, ele detém 45% das ordinárias, mas, no geral, detém 22% do banco. 8,58% está na mão da Fundação Bradesco. Esse NFC Participações tem mais 5%. E aquilo que eu falei para vocês, o Bradesco, ele tem 8 milhões de ações em tesouraria. Geralmente, essas ações, ele usa para distribuir para os acionistas. Na verdade, ele tem 16 milhões em tesouraria, que é um percentual de 0,15. E aí, o capital livre para negociação, que é o Sócios, tem 62% no mercado aí. Então, o free float deles é muito alto, tá? E aqui embaixo também a gente vê o seguinte, o quanto o banco gasta, dispendia com a cúpula do banco. Então, o banco gasta 880 milhões só com o pagamento da cúpula deles. E pode ter certeza aí que nesse meio, a família ou esse grupo, a cúpula, tá? Só na diretoria tem 95 membros. E esses membros aí ganham, ganharam no ano de 2022, 814 milhões. Vamos ver quando cada um dos membros ganharam? 814 milhões, dividido por 95 membros. Cada membro ganhou uma bagatela de 8 milhões e meio. Então, o que acontece? Não se iluda achando que a empresa, ela faz, sabe? Ela paga e tal, que quem no final das contas ganha, que também é justo, né? São os donos e os controladores da empresa. Quem mais? Gastou com o conselho de administração, 64 mil, 64 milhões, é milhões, e 1 milhão e meio com o conselho fiscal. 11 membros, 10 membros, no total 116 membros aí. Vamos à frente. E aqui chegou o grande que, que inclusive é a chamada lá do vídeo. Amor, mas e aí? E agora com essa descoberta gigantesca aí, dessa americana, 4,7 bilhões e tal, tal, tal. É, eu vou fazer uma visão bem simplista pra vocês. O Bradesco tem gerado nos últimos meses, em média, tá? Em média, 4 bilhões de lucro por trimestre. Na verdade é mais, ele tá gerando 6 bilhões. Mas eu tô sendo bem conservador, e olhando aí pra uns 2, 3 anos atrás, vamos supor que ele gere 4 bilhões de lucro. Gente, em um ano, um ano, em um trimestre, em 3 meses, ele já, assim, conseguiria absorver esse prejuízo. Então, ninguém quer perder dinheiro, ainda mais banco. Nós não queremos perder dinheiro. E banco não quer perder centavos. Ainda mais bilhões. Então isso aqui vai ser uma labuta, uma briga, vai, sabe, é muito ainda, é pano pra manga. Isso aqui não vai se resolver assim. Mas, eu olho pra isso aqui como se fosse uma dívida perdida. O banco passou por isso aqui, mas, não tinha como saber que isso ia acontecer ou não. Mas, ó, Bradesco, Santander, Itaú, todos os bancos são envolvidos aí, Banco do Brasil, BTG, Safra, BV, Daicoval, ABC, e tem até bancos do exterior também com... Então, assim, aparentemente, pra esse tanto de banco estar, na época, estar financiando as americanas, significa que, na época, ela era bem vista pela, pela, né, pela mídia em geral. Mas, enfim, eu continuo posicionado, não vejo problemática gigante. Isso aqui, pra mim, não é algo que vai chegar a falir o Bradesco, ou que vai causar um problema gravíssimo ao Bradesco. Sim, é ruim, é algo que vai prejudicar as contas, é algo que vai afetar. Isso vai se refletir também, provavelmente, até em dividendos e outras situações, mas eu continuo firme. É, o que vocês precisam entender, é que vai ter altos e baixos no meio do caminho, né, e não é só pra cima. Ele cai, ó, o mercado, ele sobe caindo, tá, e ele, é, cai subindo. Ele cai, dá uma, cai, dá uma recuperada, cai. Então, os movimentos não são uma linha reta. Enfim, vamos à frente aí. Aqui, eu vou passar mais rapidamente nesses slides, ainda mais que eu despendi um tempo maior. Lembrando, que o vídeo é superficial, se você se interessar pela empresa, é muito importante que você vá lá no relatório gerencial, estude, veja melhor sobre isso, é imprescindível, mas a gente vê os números do banco aí. O lucro líquido, teve uma queda, e talvez isso seja um dos motivos que o mercado olhou com maus olhos, né, ele teve uma queda no lucro líquido, a carteira até que aumentou, a margem com os clientes aumentou, e aí, assim, seguros, previdência e capitalização, ao ano aumentou, mas ao trimestre caiu, as despesas operacionais subiram, isso aqui é um ponto ruim, a PDD expandida, e esse foi um dos grandes e principais motivos que as pessoas olharam com maus olhos, ele começou a fazer uma provisão maior do que o normal, ele aumentou 116% em relação ao ano anterior, e isso o pessoal achou muito negativo. Só que, só que, isso aqui pra mim não é algo problemático. E aquele índice que eu falei lá atrás, no início do vídeo, ele trouxe aqui, o índice de Basileia, 13,6, e se eu não me engano, o Banco Central recomenda que seja no mínimo 11, tá? Então, ele tá bem saudável em termos do índice de Basileia. A carteira de crédito também, a gente vê os comparativos, de novo, eu não vou nem sequer fazer muitos e muitos comentários, você pausa o vídeo aqui, dá uma olhada com atenção, como é que ela foi andando, isso aqui significa o seguinte, nessa, aqui, terceiro tri do ano 2021, terceiro tri do ano 2022, então aqui tá comparando o ano a ano, e aqui tá comparando, o terceiro trimestre com o segundo trimestre, geralmente as ações fazem isso, vamos à frente aqui. Aí na adimplência do banco, a gente vê que ele começou a subir, e eu não vejo isso como sendo muito problemático, mas assim, aí na adimplência mesmo, tá em 2, 2, 2, e começou a subir pra 3, ainda até 5% é algo aceitável e sustentável, tem que tomar cuidado pra isso não, 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 né, não virar algo sem controle, mas até então não vejo como sendo algo gravíssimo não, mas é normal que a economia passe por isso, já chegou a ser de 9% durante a situação pandêmica, chegou a ser algo gravíssimo, de 6,7%, chegou a ser de 5%, 4%, então durante alguns anos lá em 2016 e 2017, já chegou a ser de 4%, você olha pro histórico e vê que ainda não tá nesses patamares tão graves, e nesse momento agora, com situação até relativamente melhor, ele tá sendo negociado a, 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 sabe, a múltiplos, piores do que nessa época, então, não vejo razão pra esse desespero todo não, sim, tá começando a subir a adimplência, né, aumentou as provisões, mas não vejo como sendo algo gravíssimo não, e por fim, vemos pra aquele gráfico que eu falei pra vocês, ó, imagina o seguinte, você compra Bradesco lá no ano de 2012, no ano de 2012, Bradesco valia 70 bilhões de patrimônio, agora atualmente ele tá valendo aí, ó, 150 bilhões, gente, imagina você se posicionar numa empresa, que dobrou de tamanho, é isso que você tem que entender, é, em, em, em 10 anos aí a empresa dobrou de tamanho, então você também tá ganhando na valorização que a empresa possui, a empresa possuía de lucro 11 bilhões, e agora ela tá gerando 22, ela dobrou o seu lucro, então, poxa, olha esse gráfico da empresa, ó, com receita crescente, lucro crescente, até que agora tá mais estagnado, né, a gente viu lá, mas, gente, eu não vejo como algo gravíssimo, nem nada, situação periclitante igual, né, mas enfim, os números estão redondinhos, e geralmente quando eu vou me posicionar numa empresa, eu gosto de olhar esse gráfico aqui, ó, essa parte aqui, a linha que eu gosto de olhar, e olha o tanto de histórico pra trás, que você tem como olhar se você quiser observar, aqui a gente tem um pequeno, só isso aqui que tá sendo analisado, você pode olhar muito pra trás aqui, ó, mas, desde nos últimos 10 anos, a empresa em nenhum momento apresentou problema, sempre muito, muito lucrativa, e nesse período aqui, gente, teve era PT, governo de esquerda, governo de direita, governo, sabe, todo tipo de situação, e o banco foi resiliente, se manteve forte, então, esse é o principal motivo, pra eu estar me posicionando no banco, que eu acredito muito nele, pra longo prazo, então, pessoal, eu gostaria de reforçar, né, se você gosta do nosso trabalho, e quiser nos apoiar, vá lá no nosso canal Mudicas, ajuda a gente lá, o link desse canal vai estar aqui no comentário fixado, e também vá nas outras plataformas, e siga os nossos canais que a gente possui, e nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha, e diz aí pra nós, e aí, você gostou das informações trazidas? Você tem Bradesco no seu portfólio? Você vendeu? Ficou com medo? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Por todas as informações que eu trouxe no vídeo, eu sou acionista do Bradesco, mínimo, né, um ínfimo acionista, espero ter uma grande posição no futuro, e estou tranquilo, e vou continuar me posicionando aí no banco. Lógico que a exposição que eu estou falando aqui, é da minha carteira pública, apesar de eu ter minha carteira fechada, tá, mas, sou tranquilo e estou posicionado. Esse ponto de eu ter a ação, e de eu gostar do banco, não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, se você quiser apoiar o nosso trabalho, se inscreva no canal, torne-se membro, faça uma doação para o Pix do canal, tudo isso ajuda muito, muito, muito. Obrigado aos membros Cristiano, Bruno e Augusto. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando vários outros slides muito importantes aí a respeito do Bradesco, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, Adriana Zanotto. Ui! E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.